Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem desse Apollo da classe S2 lembrando que a gente vai fazer a configuração de tonagem desse carro aqui para correr no modo online, correr no modo campanha, tá? não é para testar a velocidade máxima, é para você aproveitar o carro no jogo de uma forma mais competitiva, tá? lembrando que eu quero trazer mais vídeos como esse o mais rápido possível, então é importante que você deixe o like, mande um salve nos comentários para gerar engajamento nesse conteúdo, para ele bater logo a meta de visualização para me trazer outro vídeo como esse aqui para você de outras classes como eu sei que esse carro aqui você não vai encontrar na concessionária só no leilão e provavelmente ele vai estar com configuração de tonagem então não vai dar para você copiar as peças, então vou te mostrar as peças todas que eu coloquei no carro mas eu vi que o pessoal gosta, mesmo assim, mesmo quando o carro dá para copiar, eu vi que a galera gosta quando eu mostro passo a passo até colocando as peças nele, tá? então vou entrando aqui em aprimoramentos de tonagens, aprimoramentos personalizados eu gosto de começar aqui na conversão, troca de motor como eu não tenho experiência na classe S2, eu conversei com o GFR Code Chaos que é um cara super experiente, ele faz rivais na classe S2 e ele percebeu que o motor V12 Racing tem um pouco mais de rendimento comparado com o motor original desse carro aqui que é muito bom também, tá? troca de conjunto de transmissão para quem não sabe, aqui no Fuso Rorais a gente tem que colocar transmissão nas quatro rodas nos carros principalmente para você aproveitar em corridas e no modo campanha também, tá? é uma característica do jogo, tá? aspiração, ele está com aspiração original, não está utilizando o biturbo, tá? tá original, ele não tem aerofólio, né? do Fuso, nem para-choque do Fuso porque, pelo amor de Deus, não precisa, né? pneus e aros, composto de pneus ele está usando o original, que é de corrida, então nem tem opções aqui, né? só tem a de rali, mas fica muito ruim nesse carro largura de pneu dianteiro não precisa colocar, tá? principalmente quando você atinge a força gelateral ideal de cada classe na classe S2 você pode usar esse carro aqui como referência de força gelateral não precisa passar da força gelateral desse carro, não pode ser muito baixo comparado com essa força gelateral que você está vendo ali, tá? lembrando que as acelerações de S laterais tem para cada classe, tá? essa aqui você pode pegar referência só para a classe S2 tem a da classe A e da classe S1 largura de pneu traseiro, a gente pode colocar o máximo, tá? porque ele não vai subir o nível do seu carro e ele vai aumentar a aderência dele também estilo de aro, eu coloquei um estilo de aro o mais pesado que tem aqui, tá? você pode pegar outras opções desde que ele esteja com o mesmo peso desse aro aqui, tá? eu coloquei esse aro aqui porque senão ele ia para a classe X eu quero aproveitar esse carro para correr no modo online e não tem a classe X do modo online então a gente teve que reduzir o nível dele aumentando o peso do carro tamanho do aro dianteiro, eu deixei o original, né? isso aqui a gente aumenta só para ele ganhar um pouco mais de peso também mas aqui não tem necessidade conjunto de transmissão, embreagem original transmissão de corrida, tá? linha de transmissão original diferencial, a gente vai colocar de corrida plataforma em controle ele não vem com freio de corrida do Forza porque o original dele já é de corrida, tá? molas e amortecimentos originais também que é de corrida, o dele reforço no chassi original redução de peso, redução de peso de corrida, tá? isso aqui ajuda muito na manobra do carro força de lateral, fica muito, muito bom motor, vamos ver aqui na entrada original coletor de admissão de corrida sistema de combustível de corrida ignição de corrida válvulas de corrida cilindrada de corrida pistões de corrida refrigeração de óleo de corrida é, a parte de aprimoramentos a gente já concluiu agora falta a gente fazer a configuração de tonagem lembrando que essa parte de aprimoramentos já deixa o carro legal mas quando você faz uma configuração de tonagem pelo menos o básico ali, o padrão você ganha mais seguidores pra você subir o seu nível de tonador mais rápido pra você poder vender os seus carros muito mais caros no leilão e assim no próximo Forza você vai poder ter mais seguidores porque a galera já te conhece e você vai subir o seu nível em um mês de lançamento de jogo porque a galera já sabe quem é o tonador que eles seguem, tá? eu vou deixar a configuração de tonagem desse carro padrão pra gente testar esse carro em um circuito e depois em uma corrida de velocidade como a gente vai aproveitar esse carro pra correr no modo online não tem necessidade de a gente deixar ele com a velocidade acima do que é necessário em uma corrida de velocidade ou uma corrida de circuito porque a gente vai aproveitar mais aceleração e até o máximo de velocidade que a gente pode tirar desse carro em uma corrida de velocidade do jogo, tá? lembrando, se você quer mais conteúdos como esse é importante o seu like, manda um salve nos comentários e no final desse vídeo não se esqueça de se inscrever também quando eu termino de colocar as peças no carro eu sempre gosto de entrar no modo rivais aqui, ó pra mim fazer um teste de temperatura de pneu pra ver se a cambagem desse carro tá certinha vou te mostrar mais ou menos como eu faço eu gosto de testar nessa pista aqui, tá? classe S2, obviamente vamos pegar o nosso carro antes da gente testar o carro a gente vai fazer uma pré-configuração de tunagem pra gente ver a reação do carro se a gente tem que fazer alguma alteração, tá? lembrando que eu estou utilizando o câmbio manual porque eu estou na classe S2 e não preciso de embreagem, tá? eu vou entrar aqui nas configurações de tunagem e vou fazer uma configuração padrão que a gente faz nos carros da classe S1, S2, classe A, tá? aqui eu coloco no máximo de 1.0 até 1.1, tá? eu vou colocar 1.1 na frente eu vou colocar 1.1 atrás também, tá? aqui nas escalas de marcha é bom a gente andar com o carro primeiro pra gente ver se tem necessidade de aumentar a aceleração, tá? aumentar a velocidade, beleza? aqui na parte de alinhamento eu gosto de mexer aqui depois que eu dou algumas voltas na pista pra me ver a temperatura dos pneus pra me ver se tem necessidade de aumentar ou abaixar a cambagem negativa do carro, tá? convergência e divergência eu deixo padrão, tá? do jeito que está aqui o ângulo do caster a gente deixa de 6 até 7, tá? dependendo do carro eu gosto de deixar na casa dos 7, 6,5 porque isso me dá uma sensação de mais estabilidade andando com o carro na reta ou entrada de curva, tá? barra estabilizadora eu vou dar uma dica extra aí pro pessoal da classe A, classe S1 se o carro estiver saindo muito de traseira, tá? o carro está saindo muito é o Nissan GT-R lá o 97 que sai bastante eu recomendo você colocar aqui 15, 20 na dianteira 25 e coloca 1 na traseira, tá? isso ajuda bastante mas se o carro tem muita aderência é um carro bom não está saindo de traseira pode deixar aqui nenhum aqui você pode ir aumentando, ó por exemplo você colocou aqui 25 tá legal o carro está de boa você começou a aumentar o carro começou a sair de traseira é bom você deixar na casa dos 25, 30 como esse carro é um carro super um carro que tem muita aderência eu coloco logo aqui 65, tá? fica bom demais então essa configuração aqui vai depender muito da reação do seu carro na pista, tá? aqui nas molas a gente está fazendo um padrão que a gente sempre fez desde o começo do jogo de 60 a 80 eu vou deixar 70 aqui, tá? na frente e atrás se eu perceber que o carro está muito rígido nas curvas eu posso diminuir para 60 aqui, tá? mas eu vou deixar essa configuração aqui para ficar entre 60 e 80 a altura mínima do carro é 8, tá? eu posso até reduzir aqui mas eu vou deixar esse padrão que está aqui mesmo amortecimento também eu vou deixar no padrão que a gente gosta que a sugestão do Code Cause é deixar na casa dos 8.5 como ele é um cara que corre na classe S2 eu vou deixar na casa de 8.5, tá? apesar que essa configuração de 8.5 eu uso na classe S5 também aqui eu estava usando na casa de 5 do jeito que está aqui, ó aí o Code na classe S2 ele fala que é muito bom deixar na casa dos 3.5, 4 aqui tá? eu vou seguir a regra de quem corre na classe S2, beleza? aqui na parte de aerodinâmica na classe S2 a gente coloca no máximo aqui, ó ele coloca aqui no mínimo, tá? vai ter mais velocidade final e na entrada de curva ele vai ter mais aderência freio a gente coloca aqui na casa de 55% e aqui a gente coloca 100% de pressão porque eu não utilizo freio ABS eu tenho uma trava aqui no gatilho e tem dicas aí no canal, tá? diferencial a gente faz o padrão mesmo que a gente gosta, tá? 100, 0 coloca 100 aqui também, ó aqui é invertido, tá? lembrando aí pra quem não sabe aqui você pode colocar 0 geralmente eu coloco 0 se no caso você tá usando câmbio manual com embreagem você dá umas reduzidas e você percebe que tá saindo fumaça da roda do carro nessas reduzidas é porque ele tá desacelerando muito rápido isso não é muito bom, tá? o carro pode sair de traseira então eu recomendo você colocar uns 10 aqui 15 eu vou deixar aqui esse padrão, tá? a gente testa na pista aqui no equilíbrio desde o começo do jogo a gente usa na casa de 70, 75 vou deixar 75 aqui, tá? confirma a configuração de tunagem agora eu vou testar a questão da arrancada do carro como é que vai tá a aceleração na largada, tá? vamos ver aqui como você viu foi fraca, né? então é bom a gente aumentar um pouco mais essa aceleração da primeira marcha aqui, tá? entra aqui na configuração de tunagem eu posso simplesmente aumentar isso aqui vou deixar do jeito que está e aumentando as escalas de marcha, tá? eu vou mexer aqui vou deixar geralmente eu gosto de deixar aqui nos 4 4 pontos alguma coisa, tá? vou deixar 4.20 aqui aí eu vou testar de novo a arrancada do carro pra me ver como que está a arrancada, tá? tá legal tá interessante só vou aumentar só mais um pouco aqui, tá? pra me sentir um pouco mais de força agora eu vou aumentar a aceleração mexendo nas próprias escalas de marcha aqui, tá? esse carro eu percebi que é um carro mais de aceleração, tá? não é um carro que tem muita velocidade geralmente os carros que tem muita aderência não são carros de alta de muita velocidade vamos dizer assim, né? uns que pega 450 esse aqui eu acredito que esse carro aqui não é do tipo de carro que chega nos 450 é um carro mais de 360 370 estourando isso aí eu optei por aumentar agora a aceleração da primeira marcha, né? depois que eu aumentei essa aqui eu vou fazer um teste aqui pra me ver a reação do carro na largada, tá? vamos lá deixa eu ver se vai cortar giro tomara que não cortou um giro ali, tá vendo? ele deu uma cortadinha depois voltou então é bom diminuir a aceleração da primeira marcha, tá? vou diminuir aqui um pouco, ó vou deixar aqui na casa de 25 eu já posso aumentar aqui a aceleração dessa marcha aumenta aqui a terceira, né? aumenta aqui a quarta aumenta a quinta aumenta um pouco a sexta aqui, ó vamos ver como que vai ficar aqui olhando ali no velocidade máxima 343 eu acho que esse carro aqui a gente vai testar ainda a velocidade máxima dele pra gente ver se tem necessidade de mudar isso aqui, tá? vamos lá deixa eu testar aqui tomara que a aceleração esteja boa que o giro não corte bom, bom, legal agora eu vou dar umas voltas aqui na pista pra mim esquentar o pneu, né? pelo menos umas quatro voltas eu já estou aqui na... na quarta volta, tá? dei só quatro voltas vou ligar a telemetria aqui pra ver como é que está o comportamento como você está vendo ali, o lado interno da roda dianteira ela está mais quente ou seja, ele está com muita cambagem negativa tá vendo? está com muita cambagem negativa a diferença está muito alta ou seja, a gente vai ter que diminuir a cambagem dianteira está vendo que está aceso ali está mais quente o dianteiro a parte interna então a gente vai ter que diminuir essa cambagem aí a traseira também, tá? a gente está com 70... eu sempre olho ali o lado direito, tá? não olho o lado esquerdo porque a maior parte das curvas aqui é pra esquerda, tá? e a traseira também está com 5 graus a mais no lado interno, tá? então vamos mudar isso aí como eu sei que os carros da classe S2 não tem uma cambagem muito negativa, tá? aqui na parte do alinhamento aqui está 2, eu vou descer pra... vou colocar 1 porque eu vi que a diferença estava muito alta e aqui eu acho que uns 5 descer 5 graus aqui eu acho que vai ficar legal, tá? vamos testar isso aqui vou dar umas voltas aí eu te mostro o resultado eu já dei algumas voltas, tá? olha só como está mais equilibrado, tá? diferença muito pouca de temperatura como você está vendo aí, ó olha só, vou entrar no retão aqui e você vai ver olha só, a diferença de temperatura está bem mais equilibrado agora, tá? sinal que toda a roda ela está aderente ao solo toda a superfície da roda, né? ela está colada no chão principalmente em linha reta beleza? a gente vai aproveitar bem esse carro aqui tanto pra circuito quanto pra corrida de velocidade então talvez a parte interna ela pode ter até 1 ou 2 graus a mais do que a parte externa mas isso não é a diferença que vai prejudicar tanto assim o desempenho do carro, tá? você pode fazer uma comparação depois voltando o vídeo pra você ver a diferença de temperatura como você viu nesse circuito eu só venho aqui mesmo pra testar a questão da cambagem do carro se você quiser você pode pegar a média de voltas desse circuito pra você ver se o seu carro tá bom dependendo das assistências que você utiliza aí, tá? um carro aí pra quem usa um monte de assistência ligadas virar 56, 57 um carro com quando você usa bastante assistência tá bom se você usa pouca assistência 55, 54 é top, tá? um carro bom pra classe S2 acredito que é esse tempo na classe S2 se não for, deixa aí nos comentários, tá? depois que a gente testou o carro nessa pista pra gente ver a cambagem dele agora eu recomendo você entrar no modo rivais novamente pra gente testar a questão da velocidade máxima desse carro porque se ele tiver com muita velocidade dá pra gente diminuir essa velocidade que ele tem desnecessária pra gente colocar mais aceleração então eu recomendo você vir nessa pista aqui porque esse carro aqui não é um carro de muita velocidade né? é um carro mais de aderência então nessa pista aqui a gente já tem uma média do restante aqui, tá? só mesmo que nem tem a Colossus que aí você vai pegar uma Ferrari 599 né? pra você testar aqui mas como é um carro de aderência a gente vai aproveitar pra corrida de velocidade então vamos deixar o carro com aceleração e velocidade final útil testando nessa pista aqui lembrando que se você é novo no canal se inscreva pra você não perder as outras dicas, tá? beleza o nosso carro se comportou muito bem no circuito não saiu de traseira tem aderência no circuito é muito bom agora eu vou ver quanto de velocidade máxima ele tem nessa pista pra gente fazer uma limpeza vamos dizer assim na questão da velocidade dele porque a gente tem que ter estratégia na questão de configuração de escalas de marcha que te dá muita vantagem por exemplo se o carro ele tem nessa pista aqui a velocidade máxima desse carro é 340 vamos jogar aí e ele tem um e lá na telemetria mostra que ele pode chegar a ter 370 a gente pode fazer um ajuste na escala de marcha lembrando que eu não estou fazendo volta rápido aqui o carro só tô eu quero chegar lá no finalzinho pra gente testar a velocidade máxima dele beleza vamos ver aqui chegar na reta tá bem ali o retão eu gosto de testar nessa pista aqui porque é a pista que tem a maior reta no modo online quando você entra na classe C2 você sempre pega esse retão aqui tá vamos lá deixa o carro andar agora pelo que eu tô vendo aqui dá pra aumentar a aceleração tá vendo ó não é um carro de multa final né ó não é um carro de multa final 331 como você viu é um carro mais pra circuito mesmo corrida de velocidade ele ganha sim ele tem condições de ganhar não tem mais velocidade que um CCGT ele chegou a ter 331 então recomendo a gente aumentar um pouco mais a aceleração da sexta marcha tá vamos ver aqui até onde vai ó tá vendo dá pra descobrir algumas coisinhas aqui hein talvez a gente vai ganhar muito mais que 331 aumentando isso aqui tá vendo isso aqui no circuito eu não eu não acho tá é uma uma configura vou aumentar a quinta aqui tá pra mim aumentar um pouco mais a sexta isso aqui eu não acho no circuito tem que testar numa corrida de velocidade tá ó vou deixar 350 aqui vai que ele chega nisso aí depois que a gente aumentar a aceleração porque a gente aumentando a aceleração a gente dá mais impulso pro carro tá mexer aqui mexer nessa outra aqui eu já vou aumentando aqui ó a terceira aumentar a quarta aqui ó aumenta aqui a quinta eu vi que a primeira marcha ele deu uma cortadinha ali vou colocar um ponto 15 aqui posso aumentar mais a segunda aumenta aqui ó terceira quarta carro tá bem tá com aceleração e ele tá com velocidade final ainda 335 eu vou aumentar mais esse é pra uns 340 será que vai 344 vamos testar essa velocidade aqui desse carro tá deixa eu ver a arrancada dele como é que tá eu vou te jogar lá na frente na velocidade máxima ó não cortou o giro tá bom lembrando que se você só quer compartilhar a tonagem é não precisa ser tão é como é que eu posso dizer perfeccionista tá porque muitos jogadores baixam a tonagem pra fazer o modo campanha né essa tonagem que eu tô fazendo aqui é mais pra você aproveitar no modo rivais ou no modo online né porque o rivais tem um ccgp olha só o bicho tá pedindo mais peraí que eu errei ele eu acho que ele tá pedindo mais hein eu encostei na pedrinha ali ó tá vendo era 330 agora ele tá 340 muito bom muito bom deixa eu ver aqui tá 340 e quanto ele 344 eu acho que tá bom né será que eu posso até dar um toquezinho aqui jogar é descer um pouquinho mais para ver deixa eu dar uma olhada agora 347 beleza vai que a gente entra na colossus aí tal sem querer né a gente precisa de um pouco mais velocidade esse carro aqui ele pode até não ter muita velocidade final mas esse carro aqui dá pra você aproveitar a agilidade dele nas corridas de chuva corrida de circuito corridas onde tem bastante curvas esse carro aqui é campeão agora que eu fiz a configuração é só eu clicar aqui em aplicar e salvar as configurações tá quando eu clico em salvar aqui ela já vai compartilhar automaticamente para você eu recomendo você colocar um nome aqui gripe que é aderência circuito e clicar aqui em salvar e você vai compartilhar a configuração eu achei bem interessante essa configuração tá então é isso eu quero seu feedback em relação a esse vídeo para ver se eu posso trazer mais conteúdos como esse pra você tá deixa o like manda um salve nos comentários se não é inscrito se inscreva e até a próxima dica